O técnico Tiago Kozlowski não conseguiu explicar na coletiva o que acontece nos treinos. Treinar bem, chegar no jogo, o time não apresenta o que o treinador pede ou o que treina durante a semana, Ale? Pois é, Teteu. O Tiago Kozlowski falou, foi questionado na coletiva de imprensa sobre o trabalho no Coritiba, até porque teve todo o contexto que a gente trouxe ontem. Ele falou de falta de qualidade no elenco, que queria que o torcedor visse o que ele passa como treinador do Coritiba e trazendo, para quem não assistiu ontem, a gente trouxe aqui os trechos do Kozlowski falando sobre isso, ele deixa claro que o elenco do Coritiba não tem qualidade para a Série A. No resumo, é basicamente o que o Kozlowski fala e que queria que o torcedor estivesse na pele dele, visse o que ele vê, por isso que ele toma as escolhas que ele toma. Inclusive, perguntado sobre o Robson, ele falou, quem está fazendo gol no Coritiba? Vou colocar quem? Então, as palavras do Kozlowski. E aí, nesse contexto todo, ele foi perguntado sobre como estão sendo os trabalhos no Coritiba no meio de semana, durante as partidas. O Coritiba que normalmente está tocando direto, ainda mais agora quarta e domingo, sem dias de folga, teve apenas dois dias de descanso após a vitória contra o Galo, por conta da data FIFA que aconteceu no final de semana retrasado, sem ser esse último agora no anterior. E o Kozlowski falou um pouquinho sobre a qualidade do trabalho, disse que o trabalho, os treinamentos no Cité da Graciosa estão sendo bons, que ele está conseguindo tirar boas coisas, mas que dentro de campo as coisas não estão acontecendo da forma como ele espera e como ele prepara a equipe. O treinamento, cara, ele é feito da melhor forma possível, em cima do adversário da melhor forma possível, respeitando as cargas, tudo da melhor forma possível. Só que, infelizmente, se eu tivesse ganhado o jogo hoje, estava todo mundo batendo palma. A vida é assim, eu entendo dela, ela é assim. Um dia a torcida grita o seu nome, a imprensa te exalta, no outro dia você não serve, principalmente na cultura do futebol brasileiro, que aqui é terrível essa situação. Eu, enquanto fora do Brasil, perdi os cinco primeiros jogos, achei que ia ser mandado embora, o presidente me chama, só para vocês entenderem como é a diferença da cultura. Tiago, tranquilidade, vamos seguir. E bati campeão lá. Então, assim, aqui com cinco jogos, numa situação normal, eu já estaria fora há muito tempo. Então, não tem como. Às vezes, a gente reclama da cultura do futebol brasileiro, da não formação de atletas, da extinção dos meias, que a gente não forma treinador, porque a cultura arrebenta os profissionais aqui. Arrebenta. Agora, eu também gostaria que tivesse em todas as áreas. A mesma cobrança que tem no esporte, tem a cobrança na política, adoraria ver isso. Adoraria, a gente ia viver num país melhor. Adoraria ver isso. A mesma cobrança que tem com relação aos profissionais aqui dentro, tem com os profissionais da imprensa também. Porque, às vezes, o cara tem um microfone na mão e ele é tão irresponsável do que ele fala, que ele é um formador de opinião. E, às vezes, o cara não tem noção do que ele está falando. Ele está falando ali como emoção, como um cara que é torcedor e ele não conta, mas ele está dando a opinião dele como torcedor, em vez de ser uma opinião passional e profissional. E é esse cara que vai levar a informação para a torcida. Então, assim, eu gostaria muito de ver isso. Infelizmente, vai demorar muito para ver e nem meus netos vão ver, pela diferença de cultura. Mas, assim, o treino é o melhor possível. É em cima de todos os adversários. A gente bateu de frente. Infelizmente, não veio. A bola não entrou. É detalhe. Agora, temos que seguir para a próxima. Eu até ia falar sobre o próximo assunto, mas o debate já começou aqui fora do ar. Então, eu já vou abrir para a bancada. Primeiro, a gente fala sobre essa fala do Kosloski. Ele compara, ele fala da cultura do futebol, compara com outras áreas da sociedade. E garante que o trabalho está sendo muito bem feito. Isso que ele falou na coletiva. Bom, primeiro eu vou destacar essa questão do trabalho. Que até a TT falou antes. Treina, 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 mas não consegue fazer no jogo. É importante ressaltar que tem 11 jogadores do outro lado que também treinaram, treinaram, treinaram a semana inteira. Também estudaram o adversário. E aí entra o que diz o Thiago da questão da qualidade. Então, o Coritiba está perdendo em qualidade. Não é porque falta treino, não é porque falta estudo do adversário. O Coritiba é pior do que seus adversários. E isso é simples. E isso não quer dizer que é culpa do treinador, que é culpa da comissão técnica, é culpa de quem contratou. Como o Zago falou naquela coletiva tão polêmica. E o Arthur, que contratou, endossou o discurso. E mandou o Zago embora. E mandou o Zago embora, isso. Agora, a questão da cultura, que arrebenta o profissional, eu concordo, 100%. Só que ele não pode falar que a gente não sabe o que acontece, porque realmente a gente não sabe o que acontece, já que nem mais entrevista coletiva presencial tem no CT. A gente não consegue ver treino nada. Quanto mais ver o treino. Tem alguém que perguntou aqui, Dal, que só te interrompendo, porque é o assunto, não vou lembrar aqui, que foi no começo do programa, que perguntou, será que o ano que vem a SAF vai abrir os treinos para a imprensa? Eu duvido, eu duvido. Então, assim, o grande ponto de tudo é que a imprensa, ela vai... A gente está no papel de analisar o que a gente vê. O que a gente vê? O jogo. O resultado. O desempenho horrível. Os 20 pontos em 28 jogos. Os erros nas substituições. Os erros nas substituições. Os erros dos jogadores. Mas, até o Marcos Vinícius Gusso falou que Dal, que a culpa é nossa. Não, a culpa não é do torcedor. Que pelo contrário, fez sua parte. A culpa são dos dirigentes amadores que, desde a década de 80, 70, colocaram essa cultura no futebol brasileiro. Porque são muitos torcedores que eram conselheiros, que eram vice-presidentes, presidentes, dirigentes, e que, sem profissionalização nenhuma, iam pelo coração. Então, o cara ficava bravo de perder 3, 4 jogos e ia lá e demitia o técnico. Então, sim. Essa culpa foi instituída no futebol brasileiro para dirigentes amadores. E agora, a tendência é que esteja mudando. Né? É inimaginável a gente pensar, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui, o Liverpool. Do tamanho que o Liverpool tem, teve, contratou um Jurgen Klopp, o Klopp ficou 4 anos sem ganhar nada. No Brasil, ele teria sido fritado no primeiro ano. Ah, imagina. E teria sido demitido. É, há um exemplo, assim, muito, que eu cito muito sobre essa questão de treinador, que aconteceu no Corinthians, lá de 2011, 2012, né? O Corinthians foi eliminado na pré-libertadores de 2011, né? Sim, pelo Tolima. Pelo Tolima. E o Tite era o técnico, o time tinha Roberto Carlos, tinha Ronaldo e tal. E todo mundo pediu a saída do Tite por conta da eliminação do vexame, né? Entre aspas, de perder a classificação para o Tolima. O André Sanches, que era o presidente do Corinthians, na época, bancou o trabalho do Tite, né? Apesar de toda a pressão externa, de torcida, de imprensa e tal. E o resultado veio no ano seguinte. O Corinthians ganhou a Libertadores, de forma invicta. Muito tempo sem ninguém ganhar de forma invicta. Foi campeão mundial lá no Japão contra o Chelsea, né? O último título de um time brasileiro no Mundial de Clubes, por sinal. E foi uma aposta do André Sanches, que não cedeu a pressão. O futebol brasileiro, uma vez, eu conversei com o... Vi uma entrevista, aliás, do falecido Marcelo Veiga. Ele pergunta, ele muitos anos lá, muito tempo técnico do Bragantino, não desse, mas do outro Bragantino. E perguntaram para ele qual era o segredo de se manter tanto tempo no cargo. Ele falou assim, é só não perder três partidas seguidas. Então, essa é a cultura. Ele resumiu a cultura do futebol brasileiro numa frase. É só não perder três partidas seguidas. O Rogério Micali, quando veio para o Paraná, eu lembro da entrevista coletiva da apresentação dele, foi questionado sobre planejamento a médio e longo prazo. Ele falou, planejamento a médio e longo prazo é não perder domingo. É. E esse é um grande problema do futebol brasileiro, porque não se dá tempo para trabalhar. Por exemplo, o Coxa já teve três técnicos esse ano. E ano que vem, se o Thiago não for mantido, quantos técnicos vai ter de novo? O seu século vai dar certo? Pelo menos três, quatro técnicos. Se não tiver bem os resultados, e aí que está o grande problema. Você ficar nessa troca-troca de treinador, você não faz ideia do que você quer, você não tem um planejamento interno sobre estilo de jogo, sobre o que fazer, como contratar um elenco. E aí que vem o grande problema. O Curitiba tem um monte de volante, um monte de segundo volante principalmente, no seu elenco, por pedido do Antônio Oliveira lá atrás, e que simplesmente deu 20 dias, 25 dias para o cara trabalhar lá naquela intertemporada, depois da eliminação do Paranaense, um jogo ele foi demitido. E tem o seguinte, o futebol brasileiro tem um outro grande problema, que é que você falou do Klopp, por exemplo, ou do Guardiola no futebol europeu, ou Barcelona, ou Real Madrid, qualquer clube. O Tite no Corinthians, ia cair, depois do Tolima, foi mantido, campeão brasileiro, campeão mundial. Então, agora sim, o problema do futebol brasileiro é o seguinte, quando você fala a palavra planejamento, esse discurso do planejamento é muito vago no futebol brasileiro. Então, o clube fala, vamos fazer o planejamento. O planejamento de um time de futebol, ele tem que incluir o trabalho da diretoria, o trabalho do planejamento do treinador, e o comprometimento dos jogadores, correto? Sim. O jogador é a peça principal do planejamento, na minha opinião. É mais até do que o próprio treinador. Só que assim, qual é o comprometimento do jogador de futebol com o planejamento de um clube, hoje, no futebol brasileiro? Zero. Por quê? Veja o caso aí, por exemplo, o Vitor Roque, é um cara que veio para ser um negócio para o Atlético rentável. Ok? Ficou no Atlético, está no Atlético, a espera da proposta milionária para sair. Então, não pode-se incluir o Vitor Roque no planejamento esportivo do time. Você pode incluir o Vitor Roque no planejamento financeiro do clube. Ok. É uma coisa bem diferente. Então, um time que quer ganhar títulos ou conquistar grandes coisas, ele precisa ter um planejamento também de comprometimento dos jogadores. Porque jogador é administrado por empresário. O empresário fica... São duas janelas por ano. Uma em janeiro, outra em julho. O empresário fica esperando a janela para achar um negócio para levar o jogador para um outro clube, tendo vantagem financeira. Para o jogador, em questão de salário, para ele, em questão de comissão, e às vezes para o clube, que também espera por isso, por ter uma vantagem financeira. Então, falar em planejamento no futebol brasileiro é, na minha opinião, a maior balela que existe. Ninguém pode conseguir fazer um planejamento sem o comprometimento de todas as partes. Você vê, por exemplo, o Curitiba. Vamos falar aqui, por exemplo, o Curitiba. Ele começou com um elenco. Quantos jogadores já deixaram o elenco nessa temporada? Quantas contratações foram feitas trocando o pneu com o carro andando? O Atlético vendeu jogadores, trocou jogadores. Assim, então, e isso não é só nos nossos aqui, é no futebol brasileiro inteiro. Os clubes não têm o compromisso do jogador que ele vai ficar, por exemplo, três anos num projeto de longo prazo. Nenhum jogador. O jogador até assina o contrato por dois, três anos. O clube faz isso por conta dos direitos federativos para não perder o jogador de graça. Mas é o compromisso do jogador ou é a falta de... até de poder dos clubes de mantê-los. Não, mas é a falta do planejamento. Não, então, mas é o planejamento. Se ele não dá certo que nem um Luan, um pato da vida assim, o clube tem que pagar o contrato. Sim, mas o problema é esse. Aí o Luan, por exemplo, qual foi o comprometimento dele com o projeto do Corinthians? Zero. Entende? O cara assinou um contrato lá, ganhava oitocentos mil por mês, pelo que a gente ouviu. E qual foi o comprometimento dele com esse contrato que ele assinou com o Corinthians? Nenhum. E isso acontece assim a rodo aí no futebol brasileiro. Entende? O Aleph Manga estava no Curitiba, era o principal jogador do Curitiba. Qual foi o comprometimento dele com o projeto do Curitiba? Ele se submeteu a um esquema que acabou punindo ele próprio, acabou com a carreira dele. E o Curitiba que contava se estivesse talvez com ele hoje no elenco aí, estivesse vivendo uma situação diferente. E aí a gente entra no ponto de cultura como um geral também. Sim. E isso é importante ressaltar, porque você citou muito bem dos jogadores, e daí não é só culpa da imprensa e dos torcedores, dos jenis amadores. Tem a cultura do jogador, a cultura de onde ele veio, para onde ele foi, quando ele ganhou muito dinheiro, como ele mudou a sua, pode até ser caráter a palavra, não quero usar essa palavra, mas como ele mudou a sua forma de viver perante a essas mudanças tão bruscas. Às vezes um menino de 16, 17 anos, 18 anos, que está subindo da base, que veio de uma condição muito inferior na sociedade e ganha um primeiro contrato profissional como uma grande promessa, como um grande dinheiro, quantas vezes ele vai se perder, quantas vezes ele não vai se perder? Como funciona isso? E outra, a gente tem muito aqui essa cultura de o vestiário derrubar o treinador. Muitas vezes isso acontece. Acontece mesmo. Eu até já falei aqui no Bate Pronto diversas vezes que eu acho que é o que estavam fazendo com o Antônio Oliveira. Falei lá atrás aqui quando começou o Antônio estava lá. Não duvido, não duvido mesmo. O próprio Zago, né? E o Tiago, por exemplo, com essa declaração que ele deu aí, ele corre esse risco agora, né? De jogar a história na qualidade do elenco. Certamente, ele vai ter que explicar para o elenco quando ele for dar a pré-eleção, né? Ele vai ficar na... Vai encarar os jogadores no vestiário. Vai pedir para os caras comprometimento, empenho, não sei o quê, não sei o quê. Aí alguém fala assim, pô, professor, mas o senhor falou que nós somos uma... um elenco fraco, o pior elenco do campeonato. Você quer o quê da gente? Ele corre esse risco. Claro que corre. Ele se expôs nesse sentido. Entende? A gente precisa ver que repercussão isso vai ter no vestiário. a partir de agora. E daí que vem... O Zago foi assim. E daí que vem o ponto que eu falei depois do jogo que também é difícil estar na pele do Thiago porque ele é o único que bota a cara lá para dar entrevista. Exatamente. Ele é o único. E assim, do que ele falou, por exemplo, a questão da cultura, concordo com ele também, assim como você. Agora, ele falar que nós que estamos aqui emitindo opinião, né? não sabemos o que está acontecendo. Claro que nós não sabemos porque o clube é fechado. A gente analisa o resultado, a gente analisa o jogo. Exatamente. Nenhum clube abre a perspectiva, por exemplo, do Alexandre Senechal que é o nosso setorista, ir lá no Coritiba e acompanhar o treino durante a semana. Se isso existisse, isso existia antigamente. Bons tempos. Eu fui repórter e comecei em 1983. Bons tempos. Eu sentava ali no Couto Pereira ou ia lá no Atlético treinava ali onde é a arena hoje, que era o estádio Joaquim Américo, na Vila Capanema. A gente sentava na arquibancada e ficava olhando o treino. Depois que terminava o treino a gente ia lá para a beira do gramado, fazia cinco, seis entrevistas, a gente fazia a nossa própria pauta. Falava com quem queria. E perguntava o que a gente precisava perguntar. Entendeu? Hoje, a gente recebe o material pronto da assessoria de comunicação e isso, por exemplo, do Coritiba, nem isso está sendo feito hoje. Depois, uma pergunta na coletiva. É, aí pode fazer uma pergunta a cada repórter na coletiva, né? Às vezes, você não pode... Aí, às vezes, você pergunta para o treinador e ele te responde fazendo uma outra pergunta como o Tiago fez lá sobre a pergunta do Robson, né? Para o repórter e tal. Assim, então, a gente não tem informação, a gente não vê treino, a gente não tem acesso às notícias, né? Tudo a gente tem que buscar no veículo oficial do clube. E aí vem a linha de informação que o clube coloca do jeito que ele acha que é melhor. Você acha que está certo? Entendeu? É tipo chapa branca, entende? Assim, é uma entrevista de um jogador no pré-jogo que ele fala assim, ah, vamos... É sempre a mesma coisa. Ah, estamos focados no jogo, ah, vamos fazer o nosso melhor, ah, vamos buscar a vitória, né? A gente não consegue perguntar no pré-jogo, no pós-jogo para o treinador sobre as opções que ele teve de escalação, qual é a ideia dele de planejamento para aquela partida, né? Perguntar para um jogador o que está acontecendo aí no ambiente. A gente não consegue fazer isso. No jogo mesmo, os jogadores nem param ali para dar entrevista mais, né? O Alexandre estava lá na saída depois da derrota para o Palmeiras, passou a fila inteira ali, ele chamou praticamente todos os jogadores e ninguém quis falar. E não é determinação da assessoria, é posição dos jogadores, né? Vou me abster de dar opinião aqui porque, né? Sei lá. Agora, ninguém dá satisfação para a torcida, nós não estamos ali para... O nosso papel ali é ser um elo entre o time ali no campo e o cara que está ouvindo a nossa transmissão, né? A gente faz a pergunta que talvez o torcedor gostaria de fazer para o jogador ou para o técnico. É esse o nosso papel. Agora, o cara dizer que nós temos culpa no desempenho do time, peraí, está de brincadeira, né? Está de brincadeira. A gente não entra em campo, a gente não... Ele não falou que tem culpa, né? Ele falou que ia haver essa cobrança também na imprensa, na política e tudo mais. Porque a imprensa e os políticos deviam ter a mesma responsabilidade que é colocada em cima do treinador de futebol. A responsabilidade nós temos. Qual é a nossa falta de responsabilidade aqui? Fazer a crítica é o nosso papel. Ele assimilar a crítica, não gostar da crítica, também é o papel dele. Se a gente falar alguma coisa que o Petrelli não goste aqui, a gente vai ser cobrado por isso. É verdade? É verdade? Não, a gente é cobrado aqui. Já tivemos várias reuniões. Pô, audiência, né? Pô, aumentou, desceu. A gente, às vezes, tem que fazer mudanças aqui no script do programa para tentar instigar mais a audiência, fazer ações que possam aumentar. A gente trabalha. A nossa meta aqui é audiência. É cada vez ter mais gente ouvindo o bate-pronto, a nossa jornada esportiva, né? E o nosso trabalho é sério nesse sentido. A nossa busca é essa diária aqui, entendeu? Por isso que a gente busca também levar a melhor informação, a melhor transmissão, mais emoção durante as transmissões e durante o programa. Por quê? Porque o que vai gerar audiência aqui no bate-pronto? É a gente trazer informação de credibilidade, né? É que é o nosso foco, que é a nossa linha. Trazer opinião com seriedade, com, né, com base, com embasamento nas informações, naquilo que a gente tem de informação. E tudo isso. Esse é o nosso, é como a pressão que o Tiago tem lá, nós temos aqui também. Entende? Agora, eu vim falar, ah, vocês da imprensa falam as coisas que vocês não sabem o que estão falando. Pô, não é assim. A gente não deixa a gente saber. Então abre a porta aí pra gente entrar e ver. Eu sempre falo nos bastidores, falo pra diretoria da associação, pra diretoria da SAF, pra comunicação do Curitiba. Quanto mais informação nós tivermos, mais elevado. Eu? Não, e elevado o nível do debate. Eu já fui, eu já fui. Eles querem que, a gente vai falar, ah, você falou bobagem. O que que eu falei de bobagem? Então me mostra, então me explica, então me... Me conta por que porque a gente apura. A gente tem que ir lá no staff de jogador, tem que ir por todos os meios por fora pra tentar conseguir alguma informação porque você não tem informação. Eu já fui assessor de imprensa, eu já trabalhei nessa função várias vezes. Eu também. Pra muitas pessoas, clientes aí, em vários esportes. E a função do assessor de imprensa é justamente criar o canal de comunicação com os veículos, né? Por isso que chama assessoria, você assessora a imprensa, né? Os veículos de comunicação. Hoje é diferente, hoje a assessoria... Departamento de comunicação. É, hoje o que que acontece? O serviço de imprensa o trabalho é muito menor. Hoje o que que acontece? Há uma blindagem, né? É o prazer, os caras decidem, vamos blindar, ninguém vai falar e ninguém vai ter acesso, ninguém vai entrar, ninguém vai filmar, ninguém vai mostrar, ninguém pode conversar com o jogador. Se você for no saguão do hotel e for pedir pra um jogador gravar uma entrevista com você fora do horário do cronograma, pô, você tem um problema. O clube te proíbe de entrar lá, na cobertura. Você não pode, por exemplo, passou lá no saguão, sei lá, o Thiago Heleno, o Islimani, você pode gravar aqui uma palavrinha sobre o jogo pra gente? Não pode. No Paranaense, na final do Paranaense 2003, Curitiba e Paranavaí, eu fui, fiquei em Maringá, no mesmo hotel do Curitiba, e tava, por coincidência, naquele dia, o Capital Inicial, que ia ter um show em Maringá. E o Tcheco e o Fernando Pras eram fãs número um do Capital Inicial. Por muito pouco, eu não fiz uma reportagem juntando o Dinho Ouro Preto, que é coxa branca, e Tcheco e o Fernando Pras, que eram fãs dele. Dinho Ouro Preto é coxa branca? Coxa branca. Tô louco, não sabia. Que são fãs dele. Mas faltou isso aqui. Agora tá se sabendo. Você imagina, hoje, Deus o livre, ficar no mesmo hotel com os caras, isso não pode nem dar boa noite nem bom dia. Eu digo que essa foi uma das que faltou pra minha carreira. É a coisa da gente hoje, assim, porque o que é o jornalismo? É você pautar as notícias. Hoje a gente não consegue pautar as notícias dos clubes de futebol. A gente não consegue fazer uma pauta de, por exemplo, pedir lá uma entrevista com o Gabriel, por exemplo, o goleiro, pra saber da preparação dos goleiros, o motivo de tantos gols, as falhas, não sei o que. A gente não consegue. A gente tá o ano inteiro pedindo entrevista. O ano inteiro, desde dia 13 de janeiro que a gente começou o projeto, a gente tá pedindo entrevista. Não, e daí a resposta era assim, ah, vamos marcar, daí perdia duas, três seguidas, não, agora não dá, agora o clima não tá bom. Agora tem que dar uma segurada. Agora tem que dar uma segurada. a gente não consegue. Daí ficou 18 jogos sem vencer, deu aquela respirada nas quatro seguidas, e daí ficou 8 sem vencer, então não vai marcar entrevista nunca. Então é isso, funciona assim, entende? Então é, acho assim, quando vem o técnico falar que a gente tem culpa, imprensa, ou que a gente não faz o nosso trabalho, não é assim também, né? Então,